Vinte alegres cantemos São José, após nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. São José, triunfante, Pai, a glória gozais, e pra sempre reinante, no Senhor repousais. São José, após nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Aumentai o nosso fervor, voz esposo pré-claro, amantíssimo Pai, dos cristãos firme amparo, este canto aceitai. São José, após nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Aumentai o nosso fervor. Já se diz a coroa da vitória final, o céu já vos entoa um louvor eternal. São José, após nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, após nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Aumentai o nosso fervor.